Celebre a insignificância desta existência, exatamente o que devemos fazer, celebrar essa existência não com uma visão de uma insignificância que nos remeta a algo negativo. Não é esse o ponto, a insignificância que aqui quero trazer é de como essa vida passa rápido, de como essa vida ela é efêmera, hoje estamos vivos, mas basta estarmos vivos para morrermos. Você observa que muita gente saudável, enérgica, aparentemente bem sucedida na vida, no dia que se segue, simplesmente evapora, desaparece, morre. A matéria morre, o contexto terreno acaba. Só que a mensagem desse áudio é uma mensagem de liberdade porque quando nós compreendemos a insignificância da vida, nós de fato passamos a vivê-la. O ontem não existe mais, inexiste. O amanhã ainda é cedo demais para pensarmos. O que temos é a consciência do presente momento. Só o que temos é o agora. Se nós compreendermos o agora, vivermos esse agora como se fosse o último minuto de nossa vida, como se fosse a nossa única existência, o hoje, o agora, não existe de fato o passado e o futuro, se dentro deste agora nós derrubarmos todas as preocupações, claro, que você estar consciente, você estar presente na existência momentânea, na existência atual, no agora, todas as suas aflições, elas irão cessar. Porque a pergunta que você deve fazer é, eu tenho algum problema agora? 99% das vezes você não terá nenhum problema agora. E se tiver algum problema agora, tem como eu resolver ele agora? Se não tiver esse problema, não é para agora. Ou seja, ele não existe. O que quero dizer com isso é que quando você compreende as coisas são voláteis, como elas são voláteis, como elas são vaidosas, finitas, você perde. Você perde a vontade de caçá-las na maioria das vezes. Você descansa em si mesmo e nesse momento presente, com uma leveza às vezes inexplicável. principalmente se você jogar por terra dogmas, questões de compreensão que acabam lhe aprisionando. Não que você vai se tornar um animal amoral, sem princípio, sem ética. Muito pelo contrário. Você vai lapidá-las. Mas, retendo aquilo que é bom nessas questões. Adequando essas questões à realidade da existência. Mesmo nas religiões mais difundidas, existem bons valores. Mas, na maioria delas, são valores que, na prática do dia-a-dia moderno, não se enquadram perfeitamente. Porque foram usadas em tempos passados, em tempos remotos, totalmente diferentes da realidade atual. Se você é uma pessoa que busca esses princípios, retenha o que é bom deles, mas amalde-os à existência presente. Se você é uma pessoa que busca esses princípios, retenha o que é bom deles, não se enquadram perfeitamente. Quando você atingir esse fim, eu lhes garanto. Aquilo que vocês estavam esperando, quando atingiste tal finalidade, vocês observarão que não chegará. Tal tranquilidade, tal felicidade, tal... Tais questões que lhe fazem estar satisfeitos. Quando se sabe da insignificância da existência, um ser lúcido, um ser compreendedor dessa insignificância, ele vai, de fato, mergulhar naquilo que importa. E principalmente, se dedicar àquilo que ele levará para outra dimensão, quando este invólucro terreno e carnal perecer. E tudo, tudo, pobre do homem materialista, pois se cansou a vida inteira de correr atrás da matéria, de correr atrás do objeto, de correr atrás do finito. E deixou de lado tudo aquilo que ele poderia levar para a eternidade. As coisas da alma, as coisas do espírito, as virtudes. A vidência. O olhar eterno. O domínio de si próprio. A autocompreensão. A iluminação. Imagina o sofrimento de um ser materialista que se desprende dessa existência carnal com todos os anseios da carne. Prostituição, materialismo, bebedice, glutonaria, ímpetos animalescos. E quando chegar numa dimensão mais fina, uma dimensão espiritual, uma dimensão de paz e tranquilidade eterna, este ser tão preso nos viés materiais, de fato se encontrará num inferno. Num inferno astral, pois neste lugar que ele se encontra, pós-vida, nada que ali se encontre poderá agradá-lo. Pois este se mantém preso em coisas terrenas, em coisas finitas. Mas sem querer sair do entorno da mensagem, simplifique a tua existência e celebre dia após dia a insignificância da existência. Se coloque numa situação de cada dia a mais buscar as coisas do Espírito, o seu próprio domínio, compreender a si e ao todo. Uma coisa é certa, quando você domina a si próprio, conhece a si próprio, automaticamente você conhecerá as questões externas a você. A aprendizagem e o conhecimento absoluto é sempre de dentro para fora. Como eu sempre digo, nós estamos aqui para lembrar. Somos imagem e semelhança do Criador. Logo, tendo isso em mente, também sabemos de tudo. Basta que nós lembremos. E quando você se domina, quando você se conhece, automaticamente você conhecerá o todo que te cerca. Amigos, curtam, compartilhem a mensagem, leve essa sabedoria às pessoas que tanto precisam e às pessoas que vos cercam, pois essas carecem do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria e, principalmente, da paz e serenidade de pensamento. Gratidão, excelente semana a todos, um bom dia. Obrigado. Obrigado.